Esse vídeo é um oferecimento da Rockets, acessa o link aqui na descrição e pega já aquele PC pra dibrar todas as travadinhas dos jogos. Então, bom, vamos a caça aí do titio Boateng. Inclusive a gente tem a seleção da semana aqui também, né, que tem alguns carinhas interessantes, né. A gente tem aqui o Davi Luiz e o Soares aqui também boladão com 91 de overall. O resto da galera é um pessoal bem foda-se mesmo, né. O que você achou do patch com preço mínimo e máximo pros jogadores? Pergunta do Luca Panziera. Eu não sei como é que fala o seu nome, perdão. Cara, eu sei que isso aí é simplesmente pra combater as lojas de coins. Eu sei que eles fizeram isso só por causa desse problema. Eu já vou abrindo os pacotes aqui, tá. Eu sei que eles fizeram só por causa disso. Mas eles poderiam ter simplesmente colocado o preço máximo de jogadores. Não precisava ter colocado o preço mínimo de jogadores. Porque o preço máximo já é o suficiente pra você evitar de rolar esse negócio de loja de coins, né. De você vender um cara muito barato por um preço muito caro e conseguir bastante grana nisso daí nas coins. Agora, quando você bota preço mínimo de coins num jogador, você fode o mercado de uma maneira muito absurda. Porque se você bota preço mínimo no jogador, jogadores que antes estavam custando muito barato, como era o caso do Sturge, que tava custando tipo, sei lá, 3, 4 mil coins, ele tá sendo vendido por 20 mil coins agora. Ou seja, quem tirar o Sturge, não vai conseguir vender de jeito nenhum. Porque o mínimo pra se vender ele hoje são 20 mil coins. Ninguém vai conseguir vender ele por 20 mil coins. Ó, tiramos o Debussy aí. Eu vou guardar o Debussy? Vai que mais pra frente eu faço algum time híbrido aí. Pode ser que eu precise dele, então não custa nada guardar. Então, ninguém vai conseguir vender o Sturge por 20 mil coins. E ninguém vai querer comprar o Sturge por 20 mil coins. Não consigo vender meu agueiro por causa dessa palestra da EA e 600k de preço mínimo. Quem é que vai comprar? Pois é, cara. Não tem por que botar preço mínimo, tá ligado? Bota preço máximo. Preço mínimo não tem porquê. Se eu quiser ganhar menos pelo jogador, é direito meu, tá ligado? Eu faço o que eu quiser. Quando terminar a carreira como jogador, faz como manager. É a minha ideia mesmo, cara. É o meu plano. Comentário do Gilberto aí. Mas, de qualquer forma, eu acho interessante quando a pessoa tem uma afinidade com algum time. Saca? E eu tenho essa afinidade com o Borussia. Eu não sei porquê. Informe! Olha aí, galera. Uh! Informe! Olha só. Não vibrei tanto assim porque foi um informe meio foda-se, tá ligado? Mas é um informe. Tá aí abrindo os trabalhos. Primeiro informe aí. Esse cara nem é tão... Quer dizer, ele não é tão bosta assim, vai. 85 de ritmo. 87 de finalização. 84 de drible. Ele não é tão ruim assim, vai. Ele não é tão ruim assim. Ele é maneirinho. Ele é maneirinho. Quanto será que ele tá valendo? De 5 a 25 mil. Porra, você tá de sacanagem comigo, né, velho? Que time que você torce no sul pro Flamengo? Mano, não vem com esse papinho de que time você torce no sul, tá ligado? Eu sou flamenguista. E, enfim, saca? Não tem essa parada de ir em outro estado e eu vou torcer pro outro time. Eu sou flamenguista, velho. Eu não tenho esse papo. Ó, o Cotoco Alado falou pra eu tentar tirar o Boatengue num pack de 5K. É difícil, mas é possível. O Hayashi não com o time man of the match num pack de 5K. Vai que eu consigo também. Vou até dar um skip. Vou dar skip? Não, não vou dar skip não. Deixa aí. Tá vindo um monte de cara do PSG, né, velho? Tá, mas qual você prefere? Inter ou Grêmio? Eu prefiro o Flamengo. Cara, não tem essa. Eu não vou torcer. Eu não tenho afinidade. Eu não prefiro nenhum time. Pra mim, qualquer time brasileiro, exceto o Flamengo, é um time foda-se, tá ligado? Eu não vou ligar pra isso. Olha só, a gente tem 1.269 pessoas assistindo até agora. Muito obrigado aí, todo mundo que tá assistindo. Um forte abraço aí pra todos que estão acompanhando a livezinha aí. Mais uma vez, se você chegou agora há pouco, aqui embaixo na live tem um textozinho escrito pra você comentar lá no meu Twitter, tá bom? Eu sei que muitos de vocês preferem comentar aqui no YouTube, mas fica complicado pra mim ficar acompanhando em vários lugares ao mesmo tempo os comentários. Então, eu prefiro focalizar tudo no Twitter, beleza, galera? Então, se você tá acompanhando a live aí, você quer mandar uma pergunta, quer mandar um comentário, enfim, qualquer coisa do tipo, o meu Twitter tá aqui na descrição. Tem o link do meu Twitter já, direto. Você vai aqui na descrição, clica no meu Twitter, você vai direto pro meu perfil lá no Twitter e é só você mandar um tweet pra mim com a sua pergunta, com o seu comentário. Se você não tem uma conta no Twitter ainda, cria. Cria uma conta no Twitter. No Twitter é o melhor lugar pra me acompanhar. É o melhor lugar pra você acompanhar a maioria dos youtubers aí que vocês provavelmente acompanham. Eu troco uma ideia, tipo, muito boa com a galera lá no Twitter. Tô sempre respondendo a galera, tô sempre interagindo com o pessoal por lá. A galera tá sempre brincando uma com a outra, principalmente quando tem dia de jogo, tipo como foi hoje. É muito divertido interagir com o pessoal lá. Então, se você não tem uma conta no Twitter ainda, cria e me segue lá, que é a melhor forma de você acompanhar, me acompanhar o meu trabalho também. Eu que não sou um cara que não sou muito de fazer live, faço live de supetão. A galera do Twitter sempre fica sabendo primeiro com todo mundo. O João Vitor tá perguntando, teve muito prejuízo com esse ajuste no mercado? Eu perdi 5 milhões. Cara, incrivelmente não. Eu não tive muito prejuízo. Olha, tá saindo muito cara do PSG, hein? Tá saindo muito cara do PSG. Eu tô sentindo, ó. Tô sentindo o cheirinho de Thiago Silva, Man of the Match, vindo, hein? Não é o que eu quero, mas tá valendo, mas tá valendo. Quem é que veio? Matuidi. Eu tô falando. Eu tô falando. Eu tô falando que tá vindo muito cara do PSG. Tá vindo muito cara do PSG, velho. A gente tá tirando praticamente o time inteiro do PSG. Eu tô sentindo um cheirinho aí de ou o Davi Luiz em forme, ou de Thiago Silva, Man of the Match. Mas vamos ver, vamos ver. Cara, você acha injusto jogar contra um cara que montou um time usando dinheiro real contra um que não usou? Cara, eu não acho injusto. Porque assim, o cara tá gastando o dinheiro dele com um jogo, tá ligado? Ele tá gastando dinheiro com uma parada que não vai voltar pra ele. Entendeu o que eu tô te falando? Então, é direito dele gastar o dinheiro com o jogo. Ah, mas ele vai tá montando um time muito forte e ele vai ter vantagem, velho. Isso não existe no futebol e isso não existe no FIFA. Saca? Não existe isso. A coisa mais comum no FIFA é você ter um time muito mais forte que um cara e o cara te ganhar assim mesmo, tá ligado? Por causa do handicap, não sei o que. Não, eu não sou muito fã dessa ideia de existir handicap, não. Mas isso é um debate longo aí. O Lise lá, se tivesse assistido esse trecho da live aí, um abraço. O Lise vive brincando com a galera com esse negócio de handicap aí. Então, esse negócio de um time forte necessariamente ser o time que vai ganhar o jogo não existe, velho. Isso não existe na vida real, isso não existe no FIFA. Saca? Não existe. Eu mesmo com o meu time já perdi várias vezes pra uns caras com um time muito pior do que o meu. Mas eram caras que jogavam muito bem. Os caras jogavam muito, muito bem. Então, mano, o cara jogando bem, bem mesmo, o cara vai ganhar de você com o time que for, tá ligado? A não ser que o time dele seja muito, muito, muito pior do que o seu. Ah, mas o cara nem era tão bom assim. Eu martelei, martelei, martelei e perdi o jogo. Velho, acontece. No futebol também acontece isso, tá ligado? De ter um time que é muito melhor do que o outro, pressionar o jogo inteiro em uma bola, o outro time que é pior, fazer um gol e ganhar, saca? Isso acontece na vida real também. Para pra ver aí Chelsea, PSG, saca? São tudo times que até alguns anos atrás eram um time bosta que ninguém ligava. E na última década aí, o PSG nos últimos anos, começou a ser mais competitivo, um time que disputa melhor os campeonatos. muito por conta desses bilionários aí que chegam, tipo, injetando um monte de grana no time, tá ligado? Eu acho que isso aí é meio foda-se, saca? Quais são as formações que você gosta de jogar? Pergunta do Vitor Gabriel aí. Cara, as três formações que eu mais gosto de jogar são... 4-4-2-2, que é aquele 4-4-2 em que os dois meios são mais recuados e jogam como volante. Eu gosto de jogar com o 4-3-3-3, que é o que eu tenho dois meios de campo e um meio avançado e três caras na frente, com os dois sendo pontas. Ou eu gosto de jogar com o 4-3-2-1. Eu gosto de jogar com o 4-3-2-1 quando eu tenho dois atacantes de ponta que eu gostaria que eles jogassem como atacantes. Porque o 4-3-2-1, esse 2-1, são dois atacantes que jogam mais... São dois pontas que jogam mais fechados. Então, jogam mais fechados encostando nesse 1, que é o atacante lá na frente. Então, quando eu tenho dois pontas, ou pelo menos um dos dois pontas, que eu gostaria que ele fosse atacante-atacante mesmo, mas eu não vou ter como fazer isso por causa do entrosamento, eu deixo o 4-3-2-1. Porque nesse 4-3-2-1, esses dois pontas que estão encostados no atacante, eles vão estar sempre chegando no meio do atacante, eles vão estar sempre centralizando muito. Então, o cara praticamente joga como se fosse um atacante, tá ligado? Então, é uma maneira que você tem de pegar um jogador que joga como ponta no jogo e fazer ele jogar como atacante. Um exemplo, Cristiano Ronaldo, Neymar, são jogadores que jogam como pontas, mas se você quiser jogar ele como atacante, você bota ele nesse 4-3-2-1, que ele vai praticamente jogar como se fosse um atacante normal, entendeu? E parou mesmo de vir jogador bom, né? Tipo, parou mesmo assim, né? Nem um jogador bonzinho tá vindo, tá vindo só lixo. Olha só, 1.393 pessoas assistindo a live, muito obrigado a todo mundo que tá assistindo aí, de coração mesmo. Eu não sou muito de fazer live, né, galera? A galera sempre tá me cobrando aí, pedindo pra fazer bastante live. Eu não sou muito de live, eu não manjo muito dos Paranauê, eu sou um cara bem ocupado também, trabalho bastante durante o dia, fico sem tempo de fazer live. Então, muito obrigado a todo mundo que tá assistindo aí, brigadão pelo apoio mesmo aí, de verdade, fico muito feliz. Quem tá assistindo aí, se você não deu um like na live ainda, um like na live, um live na like, se você não deu um like na live ainda, dá aí, se você puder, pra poder ajudar aí na divulgação e também na avaliação da live, beleza? Pra eu poder ver aí que você tá gostando de assistir essas lives aí, aqui no YouTube, beleza? Abre um pack com o nariz. Bem lembrado, Gabriel Soares, bem lembrado. Vou fazer aqui, ó, o pack do nariz. Vamos lá. Tá aí, ó. Pack com o nariz. Vamos lá. Beleza. Ferreira Carrasco. Yannick Ferreira Carrasco. Mas que nome, garoto. Eu estou querendo pegar o Boateng Man of the Match. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou virar de costas. Eu vou abrir um pacote. Eu vou vender rápido esse pacote sem ver o que foi. Mano, se vier o Boateng Man of the Match, se vier um cara muito foda, eu vou tomar muito no cu. Eu vou ficar muito puro. Eu não vou ver. Eu não vou ver quem foi. Vocês vão ter que me dizer quem foi. E eu vou ter que ver depois na gravação da live. Vou abrir. Abri. Tô de costas, ó. Controle tá aqui. Tô de costas. Eu não tô vendo. Já deve ter aberto o pacote, né? Não sei. Vou vender rápido aqui agora. Beleza. Vendi rápido. Não vendi? Eu acho que eu vendi rápido. Se eu não tiver vendido rápido, eu faço outro assim. Eu espero que não tenha vindo... Mano, me dá um nervoso toda vez que eu faço isso, velho. Me dá um nervoso toda vez que eu faço isso. Se tiver vindo um cara muito bom, eu vou ficar muito puto. E eu só vou poder ver isso depois, na gravação da live, tá ligado? Lugério, já tem ideia de que time você vai usar no modo carreira? Ainda não, cara. Não tenho ideia de que time eu vou começar no modo carreira ainda não, quando eu começar. provavelmente eu vou começar com a Inter de Milão. Tudo bem, ele não defende bem, né? E nem tem tanto físico. Mas ele faz essas coisas muito bem. Informe! Olha só! Segundo informe, galera! Esse é o informe de bosta. Esse é o informe bem de bosta. Mas, mas, né? É o informe, é o informe. É o... Quem assistiu aí? Quem assistiu? Quero ouvir nos comentários. Quem foi que assistiu aí o pack das piadocas? Tá aí, ó. O meu chará aí, ó. Informe do Vitor Lugero. Olha aí, ó. Voltou o rapaz aí, mas voltou com o informe agora. Tiramos o informe. Informe! Ô, caralho! A gente tá tirando um monte de informe, garoto. Nenhum deles é o que eu quero. Nenhum deles é o que eu quero. Caralho! Manda o informe que eu quero. Manda um Soares. Manda um Davi Luiz. Manda um Boateng. Ou um Thiago Silva Man of the Match. Olha, de 60 a 70... Ninguém tá comprando esse cara. Ninguém está comprando. Olha, tem um lance por ele ali. De 60 mil. Olha só, rapaz. É, que ele, de certa forma, não é ruim, não. Tá bom, então. Vamos botar ele à venda aqui. O que você acha... Da Iace... Agüero! Não sei, porque eu tô cantando isso. Foi a primeira coisa que eu vi na minha cabeça. Agüero, garoto! Tá valendo 600 mil. Ninguém vai pagar 600 mil no Agüero. Ninguém vai pagar 600 mil no Agüero. Ninguém vai. Olha isso. Todo mundo colocando o Baenau pra 601 mil e ninguém compra, velho. Não vai ser vendido. Com essa porra de price range do caralho. Tira... E aí? Tira o preço mínimo, velho. Deixa só o preço máximo. Pra evitar da porra da... Já que o problema é a loja de coins, ok. Coloca o preço máximo, então. Não coloca preço mínimo, velho. Se você colocar preço mínimo, você fode de conseguir vender os jogadores, tá ligado? Ah, tá. Quem foi o melhor player de FIFA contra quem você já jogou? Pergunta do Pedro Henrique. Cara, com certeza foi o argentino filho da puta lá, naquele campeonato da... Da Fatality, o Desimpedidos lá. Mano, o cara foi... O cara... Ele é pro player. Ele é jogador profissional de FIFA. E ele já foi três vezes terceiro do mundo, tá ligado? Mano. Dava pra eu ter perdido de pouco pra ele. Dava pra ter perdido de 2x1 pra ele, saca? Que foi o... Os gols justos, entre aspas, que ele fez. Os outros eu tava no... No full attack lá. No todos no ataque. Daí eu abri a porteira mesmo. Foda-se. Ah, perdeu de 5. Foda-se. Fiquei em segundo. Ganhei dinheiro. Ganhei o Xbox One. E... E fiquei em segundo. Foda-se. Você ganhou um Xbox One também? Não foi só o campeão? Nope. Foi um Xbox One pro campeão e pro vice. No caso, como eu fiquei em Vasco. Em Drizzy. Eu ganhei um Xbox One também. Aí como eu já tinha um Xbox One. Que eu tinha comprado quando eu fui pros Estados Unidos. Uns meses antes. Eu vendi pro... Pro Zig. Pro Ziggueira. Porra, Maurício. Tá de sacanagem, né, velho? Olha isso, mano. Porra, eu querendo pegar a porra do Boateng. Boateng Man of the Match. Daí o cara vai e pega o Boateng Man of the Match no FIFA do iPad. Ô, fio da puta. Eu te odeio, mano. Brincadeira. Nossa, que raiva, cara. Eu compraria ele no mercado, sabe? Eu compraria ele. Mas não tem como. Não tem como comprar. Não sobra nenhum no mercado. Bom, galera. Então, é isso daí na live aqui de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa livezinha aqui. Uma hora e 38 minutos de live que tá me indicando aqui no meu reloginho do programa da live. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa live ficou meio tarde. Eu avisei meio que de supetão aqui. Talvez depois eu faça outras lives pra vocês também futuramente. Aí eu aviso com mais antecedência. Tento escolher um diazinho, uma hora mais certa. Aviso por vídeo e etc e tal. Não deu pra pegar aí o Boateng Man of the Match como a gente queria. Nem o Thiago Silva, nem nada. Mas deu pra pegar o Agüero aí. Que ninguém vai comprar por 600 mil. Deu pra pegar três informes. Então, valeu aí a livezinha. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Um abração aí. Boa noite pra todo mundo. E a gente se vê na próxima oportunidade. Valeu, um abraço e até a próxima. Fui!